As armadilhas da profissão hoje é que as pessoas podem, os jovens hoje podem acreditar que a única função do marketing de propaganda é alcançar a audiência, falar com um monte de pessoas e chocar ou apresentar-se para um monte de pessoas. Fala-se muito que hoje um comercial de sucesso ou uma ideia de sucesso é aquela que tem a maior quantidade de visualizações ou no YouTube, a maior quantidade de curtições dentro do Facebook e que isso seriam medidores ou medidas para você evaluar se o seu trabalho é bom ou não. E isso é uma ilusão muito grande. Eu acho que os futuros formandos têm que tomar muito cuidado com a armadilha da curtição do Facebook ser um sinônimo de qualidade. Muitas coisas estúpidas são curtidas e as pessoas curtem não necessariamente gostando ou não, achando uma estupidez. E se você associar uma marca a uma coisa estúpida, elas podem ser curtidas várias vezes, mas não significa que aquilo vai se transformar ou em uma ação de compra ou em uma melhora da imagem daquela companhia. Então, essa armadilha é muito fácil. A mesma coisa é você criar um viral hoje e você fala, não, vamos criar um viral. É fácil criar um viral. Pegar duas ou três ingredientes que fazem sucesso, mistura os dois, coloca, você tem um milhão de views e você acha que fez sucesso. Não necessariamente. Você pode estar destruindo a marca. Você pode estar criando visibilidade de uma coisa ruim e não necessariamente criando um valor para uma marca que é aquilo que o cliente gosta que a gente faça ou paga muito bem para que a gente faça isso. Então, tomar cuidado com que as mídias sociais e essa quantidade de likes e curtições e de views não seja o parâmetro para um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito ou não. As pessoas têm que ter o discernimento de saber o que aquilo é bem feito ou não, mesmo que não tenha aquela quantidade enorme de curtições, elas podem funcionar em um nível muito mais profundo do que na superfície. Tchau, 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 tchau.